Música Pesquisa recente da Associação Internacional de Controle ao Estresse confirma a tendência mundial de que o trabalho é uma das principais fontes de estresse do mundo moderno. Os brasileiros lideram o ranking de países com os profissionais mais estressados do mundo. É o que aponta o levantamento da empresa de recrutamento Robert Half, que realizou entrevistas com quase 2 mil diretores de recursos humanos de 13 países. 42% dos entrevistados do Brasil afirmaram que os funcionários têm altos níveis de estresse no trabalho, resultado que está muito acima da média mundial, que é de 11%. As condições de trabalho hoje estão bem complicadas, metas abusivas, o ambiente de trabalho ruim, uma epidemia de assédio moral. Ô Daniel, o que está acontecendo aí? 4 mil arquivos para você cadastrar? Uma sobrecarga muito grande de trabalho, dificuldade em ir e vir, alta competitividade. Você está com a corda no pescoço. As pessoas estão cada vez mais sendo exigidas. Hoje a pessoa precisa ter faculdade, precisa falar várias línguas, precisa estar bem disposta, precisa estar bem fisicamente, enfim. Então, cada vez mais o nível, a exigência e a competitividade na atividade laboral está maior. O julgamento do quadro profissional que as empresas hoje estão estabelecendo, fazendo com que um profissional tenha mais atribuições, ele passe a exercer um número maior de funções e de horas trabalhadas. A pesquisa mundial também mostra que 52% dos entrevistados no Brasil apontam o excesso de trabalho como a principal causa de estresse dos funcionários, seguida por falta de reconhecimento profissional, com 44%, e pressões econômicas, com 38%. O Brasil é conhecido por um número elevado de horas trabalhadas. Tem sido frequente pessoas que trabalham até 15 horas por dia, e mais a dificuldade do trânsito, o que significa que ela pouco vai conviver na família. Pouco vai ter um ambiente que não seja o trabalho. E uma coisa que tem se refletido muito é em poucas horas de sono, o que vai levar a um enorme adoecimento. Dores de cabeça constantes, dores musculares, problemas estomacais, lapsos de memória, variações de humor, fadiga acentuada, podem ser indícios de um sério problema de saúde causado pelo excesso de trabalho, o burnout. Burnout significa, no inglês, aquilo que parou de funcionar por esgotamento completo da sua energia ou da sua capacidade de funcionar. Sempre quando a gente falar de burnout, a gente vai falar de um estresse associado à vida profissional. Bom, o burnout é uma síndrome do esgotamento profissional. Eu trabalhei em uma empresa durante mais de uma década, e com muita satisfação, pelo menos boa parte do tempo. Mas a minha rotina começou a se tornar extremamente desgastante. Dez, doze, quatorze horas de trabalho contínuo, muitas vezes sem condições de sair para almoço, porque tinha uma reunião naquele horário, de ir ao toalete, porque a gente tinha algum outro compromisso. E isso foi se somando durante boa parte dos anos que eu estive lá. Os indivíduos que desenvolvem burnout, são indivíduos que se envolvem muito com o trabalho, têm uma tendência a se sentir responsabilizados, intensamente, tanto pelo sucesso, quanto pelo insucesso. É aquela pessoa que não consegue deixar o trabalho. Às vezes, uma pessoa que tem dificuldade de delegar trabalho para outros, de compartilhar, ela acaba ficando submersa naquele trabalho. É como se ela não conseguisse mais se desvincular. Se ela trabalhava até as seis, ela começa a ficar até as sete, até as oito, até as dez, daqui a pouco ela está indo embora mais de meia-noite. Eu não queria estar te falando dessa maneira, mas... Tenho uma ansiedade de desempenho, de performance muito intensa. Comecei a perceber que o meu desempenho começou a decrescer. Eu tinha relatórios que eu fazia com muita agilidade, rapidez, em 30, 20 minutos, e eu comecei a demorar dois dias para executar. Condução de reuniões de equipes, eu sempre fui muito articulado. Eu comecei a gaguejar, comecei a ter perda de memória, comecei a ficar irritado facilmente. O indivíduo começa a se sentir cansado, com muita fadiga, com uma tendência a evitar novas situações ou novas atividades que são propostas para ele. A pessoa não atinge os objetivos, ela vai se frustrando. E para uma pessoa que se cobra muito, isso é muito preponderante, né? Uma sensação de incapacidade. Quando eu comecei a não dar as entregas e os resultados que eram esperados, mesmo fazendo todos os meus esforços, algumas vezes eu fui exposto publicamente. Então, isso acabou ficando muito evidente. Já em outras vezes, quando eu chegava aos resultados, os louros não eram meus especificamente. Então, isso acabava impactando muito. Tive algumas crises de choro dentro da empresa. Então, eu ia para o banheiro e chorava lá, e eu não sabia exatamente por que eu estava chorando. E outras vezes, eu ia para casa, dirigindo, chorando no carro. E ficava o tempo todo do trajeto, que não era um trajeto curto, chorando também. Em um segundo momento, ele passa a ter falta de confiança no outro, falta de espírito de cooperação entre os membros da equipe de trabalho, né? E no fim, o indivíduo chega a um grau de isolamento intenso. O que é mais isolado, tentando evitar o contato com as pessoas, o que é impossível para um chefe de área como eu era. O que é depressivo que paralisa a vida do indivíduo. Uma estafa gigantesca a ponto de ter comprometimento imunológico. A pessoa com nível de estresse alto é uma pessoa que constantemente está doente. Em um estado de estresse intenso, ele tem mais vulnerabilidade para desenvolver problemas, como abuso de álcool, hiperingesta alimentar. Eu engordei aproximadamente 30 quilos. Justamente por não me alimentar adequadamente, eu acabava ficando dias inteiros sem comer e à noite fazia refeições enormes. E descarregava toda essa minha angústia nessa alimentação. Tem algumas vezes pânico, crise de ansiedade, falta de vínculo com a vida. Ela já não pensa mais em estar viva. Isso leva, aí no ponto mais extremo, a altos índices de absenteísmo no trabalho. Era uma situação angustiante? Bastante, bastante. E era contínua, ao ponto de eu, às vezes, não conseguir levantar para ir ou tentar atrasar ao máximo a minha entrada na empresa. De acordo com a Associação Internacional de Controle ao Estresse, o custo do estresse profissional nos Estados Unidos passa de 300 bilhões de dólares ao ano. No Brasil, estima-se que chegue a 80 bilhões de dólares. E boa parte deste custo é destinado ao pagamento do tratamento de profissionais com burnout. Diagnóstico e cura dessa síndrome são destaques do próximo bloco. O Edição Saúde volta em instantes.